Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que é a minha rotina capilar na piscina, desde a lavagem até lá na piscina mesmo, alguns cuidados que eu tenho. E vou dar algumas dicas de como você pode deixar o seu cabelo bem cuidado nesse verão. Então se você já gostou da ideia, não esquece de deixar o like aqui pra mim e de se inscrever no canal pra acompanhar as próximas dicas. Então vamos lá! Bom, depois de um dia inteiro de piscina, meu cabelo fica muito ressecado e muito embaraçado. Ainda mais que eu tava num clube que tinha água bem quente, né? A gente tava em caldas novas, então a água quente, o cloro, tudo isso resseca muito meu cabelo. Na hora do banho eu tomo alguns cuidados rápidos, mas que são bem eficazes. Eu começo lavando meu cabelo, molhando ele bem pra ir retirando já um pouco da água da piscina, do cloro e aí eu venho com o shampoo. Eu sempre gosto de usar a linha Maria Natureza quando eu tô na praia, na piscina, porque ela tem a tecnologia Bio 360, que é uma combinação de chá verde, chia e trealose, que forma tipo um escudo, sabe? Contra os raios ultravioleta, né? Que protege contra a poluição e contra as variações de temperatura também. Então já me ajuda bastante. Como vocês estão vendo, fui lavando o meu cabelo com o shampoo, massageando bem, enxaguando bem também. Agora eu vou aplicando uma máscara de tratamento bem rapidinho, concentro principalmente nas pontas e eu só vou enluvando enquanto eu aplico a máscara, não desembaraço. E o tempo que eu deixo agir é o tempo que eu tô massageando mesmo o cabelo. Acho que dá uns 3 minutinhos, coisa bem prática, coisa bem rápida, mas que já dá muita diferença no meu cabelo. Daí eu enxago tudo isso e agora eu venho com um condicionador, aplico uma boa quantidade de condicionador e agora sim eu vou desembaraçando o meu cabelo, pra me poupar tempo, né? Eu desembaraço ali no final de tudo, do banho e pronto. E vou enxaguando bem também o condicionador. Se você quiser, você pode fazer a finalização com o condicionador, já tem um vídeo aqui no canal que dá super certo pro verão também. E agora é a hora da finalização, eu não faço nada demais, assim. Eu começo aplicando um óleo, pode ser um óleo vegetal, porque a gente não vai usar secador, pelo menos eu não usei. E fui aplicando esse creme de pentear que eu amo, que é o Crespíssimo Poderoso. Divido o meu cabelo, assim, em duas partes, né? Deixo ele mais ao meio. E vou aplicando primeiro numa metade, depois na outra metade. Vou aplicando o creme até eu ver que todo o meu cabelo sugou o creme, que todas as partes do meu cabelo estão com o creme. E reparem que eu nem uso uma escova pra desembaraçar, porque a gente já desembaraçou no banho. Depois eu dou uma ajeitadinha com as mãos, amasso um pouquinho e pronto, gente. Só isso. A gente sempre saia à noite pra comer alguma coisa e eu deixava o meu cabelo secando naturalmente. E aí, antes de dormir, eu aproveitei pra fazer uma humectação rápida. Eu levei esse leite de coco e ele tava quase acabando, mas deu pra eu usar. Fui aplicando um pouquinho ali no meu cabelo, assim, nas pontas, de forma bem despojada. E fiz essa humectação noturna, que foi muito prática e já me ajudou bastante. No dia seguinte, foi dia de curtir mais piscina. Enquanto eu ainda não molhava o cabelo na piscina, eu fiz um puff e fiquei ali curtindo. E depois, quando eu decidi mergulhar mesmo, eu fui na ducha, enxaguei bem essa humectação. E pronto, meu cabelo já tava bem mais preparado pra um dia de piscina. Claro que eu não fiz essa rotina bem detalhada todos os dias, mas fica aí algumas dicas de coisas que eu costumo fazer. E aí você vai adaptando de acordo com o seu cabelo, de acordo com a necessidade, né? E também de acordo com a sua rotina. E depois de mergulhar, de nadar, de curtir a piscina, a gente vai ficar ali de bobeira pegando um sol. É legal aplicar algum creminho no cabelo. Eu usei muito esse CC Cream da Maria Natureza, porque ele também tem proteção UV. Então ajudou bastante a não deixar o meu cabelo tão ressecado. Aplico um pouquinho ali nas mãos, vou espalhando no cabelo e geralmente eu deixava ele solto ou fazia um coque mesmo. Deixa o cabelo secar naturalmente. Uma dica é você desapegar mesmo do secador nesses dias, já que o seu cabelo já tá pegando muito sol, muito calor, muito cloro. Então pelo menos o secador tenta dar umas férias, entendeu? E são esses os meus cuidados. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que tenham se inspirado, pegado algumas dicas. Me conta aqui nos comentários quais as suas dicas de cuidados com cabelo no verão, que eu quero muito saber. Vamos compartilhar. Um beijo, boas férias, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!